E aí, galera, estou tendo a oportunidade de estar com o Rodrigo Teaser, dois anos te esperando aqui em Campos Goitacazes, mas acompanhando pelo Tik Tok, Teaser, Spotify e vendo a grandiosidade do trabalho que você está levando, tirando o risado de um humorista que eu estava apanhando aí, como é que foi essa realidade? Cara, isso é muito doido, porque quando me chamaram eu pensei mil vezes, que eu falei, eu vou entrar ali, eu vou fazer fake, eu não vou fazer graça, mas os caras são tão incríveis e acabou que foi um negócio que aconteceu tão espontaneamente que me trouxe tanto público e as pessoas passaram a conhecer uma outra faceta do que eu faço, que foi muito legal. E ali eu vi que realmente é essa energia do Rodrigo que está sendo levada a essa coisa, e a gente está acompanhando também o próprio trabalho seu hoje, obrigado. Muito obrigado. Estou sabendo que vai ter uma participação. Hoje tem. É, hoje tem. Porque eu acho que a possibilidade de eu terminar o show com a Tramama Música Minha encerra o ciclo do tributo de uma forma muito bonita, porque eu encerro sem estar de Michael, e eu volto para o meu lugar de origem, que é o de fã. Que é o cara que fala, olha gente, eu sou assim, esse sou eu, e aí tem um encerramento que vocês vão ver, que é quando eu me entrego o show para ele. Então para mim faz todo sentido estar de cara limpo e tal, eu gosto muito de encerramento. E hoje a gente tem uma realidade seguinte, a galerinha de 13 a 15 anos que quer estar no palco, porque você é o artista, tem que estudar pra caramba. Cara, tem porque a gente vive um momento onde a internet torna as coisas rápidas, mas do mesmo jeito que vem rápido, vai rápido. E para você criar uma conexão com o público, que seja... O que eu? Você tem que fazer algo que seja forte, que seja visceral, tem que sair de dentro. E o estudo te dá essa base. Você tem que cantar direito, dançar direito, saber se comportar, respeitar o público. E às vezes a internet gera essa situação de você se colocar no pedestal, que para a galerinha mais nova é um perigo. E hoje a gente pergunta essa nova geração se influenciando no seu trabalho. Espero que de forma positiva. De forma positiva. E se passa. E agradecer, já era aqui por vez em Campos. Não, é segunda. Não, terceira vez, terceira vez. Eu acho que já é Campista. Não, é terceira vez e se Deus quiser, é terceira de muitas. Todas as vezes que a gente veio, eu fui muito bem recebido, fui muito feliz. E hoje não vai ser diferente. Hoje é um show novo em comparação ao anterior. Com muito mais produção, muito maior a grandiosidade de som, luz e palco. E espero que a galera que venha consiga. Não é o mesmo show de 2019. Não é. Outra produção. Não é. Então, Cleo, obrigado. Valeu pela força. De inscritos no show. Valeu. E com certeza daqui a pouquinho vai ter mais. Sim. E com certeza daqui a pouquinho vai ter mais. E com certeza daqui a pouquinho vai ter mais. E com certeza daqui a pouquinho vai ter mais. E com certeza daqui a pouquinho vai ter mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL